Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile, mano. E bom, já peço pra você estralar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza mano? Como 15 mil inscritos, beleza? Rapaziada, eu agradeço a todos vocês de coração, hein? Agradeço a Deus, Jesus e a vocês aí que a gente bateu 14 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado família, todo mundo que deixa like, que comenta, que compartilha. Muito obrigado rapaziada. E mano, vamos aqui pra mais um pack open. E velho, vamos aí né mano, chegar a 15 mil inscritos, muito obrigado. Amo todos vocês, tamo junto, é nóis? Tamo junto, é nóis. Rapaziada, vamos aí pra mais um pack open. Tem a box aqui de legendes, que garante bola ouro, né? Só tem bola ouro e os bola preta e os lenda. E tem aqui também mano, os destaques da semana. Destaques da semana aí mano, com o maior overall aqui, o Modric, mano. O Modric, né? Vai aí mano, top velho, tá da hora. Os destaques aqui tá da hora. Tem o Killer Navas aí também. Então mano, vamos que vamos já velho. Vamos começar aqui já. Em busca aí. Do jogador top, né mano? Cuidado pra não tirar aquele bola prata ali mano. Os caras põem um bola prata em destaque, velho. Mas beleza, jogou da hora, né? Por isso que tá aí. Ó. Tiramos o carinha aqui da Roma. Beleza. O Smiley, né mano? Da hora aí o zagueirão. Com over de 86. Então mano, vamos que vamos aí pra mais uma tentativa. Eu vou variar rapaziada, eu vou variar. Vou aqui na box agora. Beleza, vou aqui na box. Mano, tentar tirar um lenda, né velho. Nossa, ia ser insano, hein velho. Tirar um lendinho aí, né mano? Vamos que vamos então, rapaziada. Será que a gente vai mitar, mano? Duvido. Duvido não, que que é mito. Então vamos aí, rapaziada. Ó. Será, mano? Leva. Opa! Bola preta, mano. Eu falei levando o office porque quando vela luzinha assim é do Bayern, né mano? Provavelmente. Pode ser do Bayern Leverkusen e tal. Mas, aqui eu acho que só tem mais do Bayern. Tiramos o Schurie aí, mano. Da hora. Mais um zagueirão aí pra conta. Ó, da hora, mano. Começamos bem aqui na box, hein cara? Por... É, também tem menos jogadores, né cara? Por isso é bola ouro. Os bola pretos lendo aí ali, né mano? Tem menos jogadores. Então vamos lá, rapaziada. Vamos aqui pra mais uma tentativa aqui nos stats da semana. Mano, já vai deixando seu like. Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo, mano. No mínimo. Ó, foi pra Inglaterra. Quem que é esse? Rapaziada, vamos tentar bater no mínimo 500 likes, mano. É claro que eu queria bater 100 mil likes. Mas aí só depende de vocês, mano. Só vocês deixarem o likezão aí. E tá. Da hora, mano. Aí, mano. Tiramos o meio de ligação foda aqui. Que é o João Boltinho, mano. Da hora. Agora só falta a gente tirar o Modric. Aí vai ficar insano, hein rapaziada. Vamos ver as habilidades do João Boltinho. Ó, ele chega até o nível 21. Vamos ver aqui, ó. Controle de bola, pá, drible. Passei hasteiro. Passei alto. Sim, rapaziada. É um jogador bom. Mas não é aquele cara. Nossa, insano. Aqui, ó. Meio de ligação também, o Modric. Vamos lá. Olha isso. Controle de bola. Passei hasteiro. 99, mano. Tá ligado? Aqui já dá pra ver a diferença. O Zagueirão que aqui não atirou, mano. Da Roma. Vai ter o nível 26. O nível A+. Ou seja, pode pegar mais over. Ó, 90 de cabeceio. Da hora já. Impulsão. Contato físico. É, mas normalzão, né, mano? Por ser um overall 86. Então vamos aqui, rapaziada. Vamos aqui. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tentar tirar um Lenda, velho. Vamos lá, velho. Vem Lenda. Não veio. Não veio Lenda. Vamos ver quem que vai vir. Bola ouro, né? Que é tipo um gol demais, né, rapaziada? Que é tipo um gol demais, vamos dizer. Só que um pouco mais fácil. Que é gol demais. Meu Deus. Aqui, ó. Alex Teles do Porto, lateral esquerdo. Da hora. Então, mano. Vamos aqui. Eita. Olha o barulhão. Vamos aqui, então. Vem, Modric. Vem. Vem pra nós. Vem pra nós, Modric. Vamos lá. Vai pra... Opa, foi pra Espanha, hein, mano? Foi pra Espanha. É ele, moleque. É ele. É ele, mano. Boa, velho. Insano. Tiramos o Modric aí, velho. Nossa, muito da hora, rapaziada. Insano, velho. Tiramos ele. Top, mano. Top demais, velho. Já vai deixando o like e se inscreve no canal, mano. Rapaziada, muito importante também, velho. Comenta aí embaixo o que você tirou, beleza? Eu gosto de olhar aí quem que você tirou. Sempre tô dando amei. Às vezes, se eu demorar um pouco, mas fica tranquilo. Seu comentário vai ter um amei meu aí, velho. Um amei e um likezão, hein, doido? Então, mano, estraga o like aí, comenta aí embaixo também e se inscreve no canal. É nóis? É nóis. Mano, quero um lenda, velho. Quero um lenda. Vem um lenda, lenda, lenda. Vamos lá. Agora vem a vim lenda, mano. Tô confiante. My Club. Será? É. É do Bayern Leverkusen. Foi pro Bayern de Munique. Vamos lá, então, rapaziada. Vamos lá. Temos mais três tentativas, às vezes quatro, né, mano? A gente monta o time ali naquele esqueminha ali, pega umas conquistinhas e já volta. Vamos lá, então, rapaziada. Torcer, cruzar os dedos aí. Pra gente tirar um jogador da hora. Bola ouro, mano. Bola ouro, bola ouro, bola ouro. Quem que é? PSB. PSB, né, se não me engano. Pelo uniforme ali, eu acho que é. É PSB aí. Da hora. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, mano. Tirou um lenda. Vamos lá, em busca do lenda. Em busca do lenda. Ah, não vem, velho. Vem bola preta da hora aí, velho. Foi pro além, mano. Foi pro nada. Bola ouro. Bola ouro. Quando vai pra esse branquinho aí que é no além, velho, nem espera muita coisa. Eita. Ó, jogador livre. Não tem contrato aí, né, mano? Com o jogo. Então, vamos lá, velho. Tô confiante. Vai vir um lenda. Na outra tentativa. Não, é pra pegar umas moedas ali, rapaziada. Então, vamos lá, mano. Foi pro Portugal. Quem que é? Camisa 3 aí. Parece que é do Benfica. Do Benfica. Não sei. Sei lá. Vamos ver. Benfica. Alex Grimaldo. Vamos lá, mano. Rapaziada, né? Tem que tentar tirar, velho. Ó, os olheirinhos aí, né? Pegando aquelas moedinhas básicas aqui nos olheiros. Vamos montar o time aqui, mano. Pra gente pegar umas forcinhas da hora. Vai aqui. Vai pra cá. Ó, da hora, manitinho. Da hora. Ponte esquerda. Lateral esquerdo. Cadê goleirão? Vamos ver. Eita. Vamos pôr aqui, mano. Só pra preencher o time aí. Pegar 2 milzão de força. Ó, pegou 2 mil de força. Beleza. Salvou. Volta aqui, mano. Ó, já tem conquistinha da hora aqui. Não sei se vai dar, rapaziada. Não sei se vai dar, mano. Mas tomara que dê, né, cara? Não, não vai dar. Eu acho que não, hein? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vai dar sim, mano. Temos mais uma tentativa, mano. Enquanto isso, vai deixando seu like. Se inscrevendo no canal aí. Ativando o sininho das notificações. E vamos lá pra nossa última tentativa. que, mano, vai vir bola preta ou lenda, velho? Vem lenda, mano. Vai vir lenda. Clicou aqui. Voltou. Contratar. Sem moeda. Ó o lenda vindo, moleque. Ó o lenda vindo. Eita, não veio. Ó. Ó. Bolinha preta vindo. Ah, moleque. Neuer. Boa, mano. Veio bola preta, mano. Da hora. Aí, saiu do Bayern de Munique e foi pro Bayern de Munique. Da hora, mano. Vamos aí. Tiramos o Neuer. Insano, rapaziada. Insano. Muito foda, velho. Muito foda. Da hora. Testar a sorte uma vez aqui, mano. Rapidão. Vamos lá. Vem caminhar aí. Quem sabe a gente não tira a bola preta aqui também. Então vamos lá. Ó. Foi pra Itália. Ó o chão, Ronaldo vindo. Tiramos muito ele, né, rapaziada? Dificilmente. Mas vai vir aqui. Tiramos ele bastante vezes aí nos destaques. E na box também, mano. Se é que vocês acompanharam os últimos vídeos aí, vocês estão ligados disso. E não só ele, né, mano? É mito, velho. Ó, foi pro Brasil. Quem que não vai tirar? Será que é um do Santos? Flamengo? Sei lá. Opa! Do meu timão aí, velho. Tô corintiano aí, pra quem não sabe, rapaziada. Meio do Corinthians. Ó, o Pedrinho, moleque. Da hora, velho. Tiramos o Pedrinho, mano. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu like também, pra ajudar a nós. Que é que a gente sempre busca melhorar, né, rapaziada? Então, mano. Deixa seu like aí. Se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho das notificações. E, cara. Vamos aí tentar pegar 15 mil inscritos aí esse mês. Esse não, né? Até esse ano, né, rapaziada? Então, mano. Comenta aí quem que vocês tiraram. Nessa box aqui de lenda. Nos destaques. Deixa seu comentário aí, beleza? Se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Deixa o like. É nóis, é nóis. E é nóis. E fui!